Olá, meu nome é Januário Fernandes Costa Neto e eu sou servidor público no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais. Estou aqui hoje para falar um pouco sobre o mestrado que eu fiz na Universidade Federal Fluminense no campus Volta Redonda, dos anos de 2017 até 2019. O objeto do meu estudo foi a governança pública e sua efetivação, mais especificamente sobre o instrumento dessa teoria chamada governança, que é a ouvidoria pública. Para tanto, foi observada a ouvidoria da minha instituição de ensino. Então, como objetivo, qual foi? Foi buscar entender como a ouvidoria pode participar do processo de construção da governança, da melhor governança e a eficácia e efetividade dos serviços públicos prestados pela instituição. Para tanto, eu me utilizei de observação participante, pesquisa bibliográfica e documental e entrevistas com os gestores da instituição. Após a análise dos dados, eu pude perceber, os dados mostraram, que não basta a ouvidoria tratar caso a caso, como se imagina, buscando soluções específicas para os casos que vêm até ela. Se faz necessário uma atualização nesse modo caso a ouvidoria. Ou seja, a ouvidoria precisa ir além dessa questão, de tratar caso a caso e buscar, após esse tratamento, buscar junto à gestão melhorias dos serviços. Identificar aquilo que pode ser melhorado, aquilo que pode ser alterado, buscando sempre eficiência, sempre atender melhor ao usuário do serviço público. E também, como é o caso de uma instituição de ensino, a qual eu integro, a ouvidoria não basta estar dialogando somente com alguns gestores. Ela precisa estar dentro do processo decisório, o que no caso de uma instituição de ensino, são órgãos colegiados, são centros decisórios, que no caso do ISO 10MG, ainda não está contemplada. E assim, buscando esse trabalho, a ouvidoria teria capacidade de melhorar os serviços, buscar efetividade e trazer o cidadão para dentro da instituição pública. Trazer a visão do usuário para dentro da instituição pública, que é efetivamente o dono da coisa pública, é o cidadão. Eu agradeço o ISO 10MG, agradeço a Universidade Federal Fluminense, o campus Volta Redonda, pela oportunidade que me deram de fazer esse curso. E um grande abraço a todos.